Essa nas minhas mãos aqui é a engrenagem Settor. Ela é responsável em puxar o seu pistão a cada disparo do seu equipamento. Hoje eu quero falar com vocês sobre short stroke. Eu sou o Jack da NCPR Soft e esse é o nosso gatilho do dia. O que é short stroke ou da tradução curso curto? Nada mais é do que a remoção de alguns dentes da engrenagem para você tornar o ciclo do seu equipamento mais rápido. Isso vai fazer com que você tenha sim uma queda de FES, isso vai fazer com que o seu sistema seja aliviado, mas isso precisa ser feito por um profissional. A remoção em excesso dos dentes pode causar um monte de problemas. Esses problemas e como fazer de forma correta estão dentro da aula sobre short stroke gravado pelo instrutor Dorsal que já está disponível dentro da plataforma educacional. Se você é blindado em CP, corre lá e pega mais essa aula de atualização. Eu sou o Jack, no gatilho do dia.